Não se mata, Carlos, é domingo e ainda dá pra ver o sol Não se mata hoje que amanhã seu filho joga futebol É, ele quer que você vá A gente ainda é criança, só que agora esconde o rosto pra chorar Pô, Carlos, olha pro lado, tá todo mundo brincando Só você não quer brincar Carlos, olha pro lado, tá todo mundo brincando